Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Neste momento, pós-comunhão, silencie o seu coração, faça a sua oração pessoal, converse com esse Jesus que você acabou de receber. Amém. 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 Amém.